e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método que você está montando os seus trajes super moda diz aqui no modo diretor rapaziada exatamente isso tá bom galera vou trazer uma continuação do vídeo anterior que eu postei aí né é antes desse vídeo aqui que vocês estão vendo agora tá bom galera e aí que que eu vou fazer agora qual que vai ser as dicas o que a gente vai aprender aqui o que que eu vou tentar mostrar para vocês aqui tá bom galera quem acompanha o vídeo anterior aí eu desci com esse traje aqui tá bom e eu foquei lá em pegar o colete branco aqui né apertado que mostra o caixada e a beleza agora vou tentar subir o que que eu vou tentar mostrar para vocês aí tá galera porque eu falo tentar porque dentro do modo diretor pode acontecer diversas situações você tem que estar preparado e teu plano a b e c ok então eu vou tentar subir vou tentar manter esse traje esse esse colete aqui tá bom branco e vou tentar pegar um uma luva combinando com ele né e até mesmo se aparecer um tron moda de que uns tron lá dentro galera top né aqui dá para a gente trazer e deixar combinando fica muito louco também tá bom então vai ser um método diferente você vai ter que prestar muita atenção não pule o vídeo porque tem muita dica aqui que vocês precisam saber para você montar uns trajes aí tá galera que a galera tá me pedindo muito traje preto eu fiz um vídeo aí de duplicação aí eu vou chegar lá tá bom galera mas eu preciso terminar é por partes eu vou terminar esse e vou trazer sim traje de todas as cores aí combinando colete do magnato com palavra mod insano coletes incríveis aí tá bom então vamos lá para a gente começar a fazer esse traje aqui para a gente começar a fazer esse vídeo aqui esse glitch vamos começar aqui na loja de de máscaras e a gente vai vir em táticas tá bom galera e vamos colocar uma uma máscara aqui ó essa daqui ó força especial preta tá bom galera essa máscara aqui porque ela é evita de estar congelando o rosto tá bom galera vamos começar com essa máscara aqui então vocês coloquem agora eu vou ir lá na loja de roupa que eu vou mostrar para vocês vocês precisam colocar uma luva de lã preta beleza então bora lá galera a gente vai vir aqui na loja de roupa vai vir acessórios luva e vamos colocar luva de lã preta no caso já estou com ela beleza e agora também vocês não esqueçam de deixar a restauração de vocês em última localização então faça um save aí para o jogo reconhecer beleza e agora vamos lá para a corrida contra o relógio tá bom pessoal bora lá galera chegando aqui na corrida contra o relógio eu vou chamar uma moto minha mesmo do moto clube tá bom pode ser qualquer moto de vocês ou carro até mesmo um carro de rua tá bom a localização do desafio contra o relógio essa semana está aqui se você tá vendo esse vídeo um outro dia aí a localização não está aqui não se preocupe porque toda quinta-feira a rockstar muda esse desafio contra o relógio e é só achar ele no lugar no outro local do mapa aí aleatoriamente toda quinta muda de local achou vai lá na corrida igual vou fazer aqui ó seta para direita iniciou segura seta para baixo e colocar no personagem do modo história e confirma o modo história pessoal menos de interação vamos clicar em modo diretor tá bom galera e aqui no modo diretor a gente vem escolher atores favorito tá bom pessoal vamos ver aqui ó eu tenho é vários trajes tá bom vários trajes e e tá aqui beleza então o que a gente vai fazer se tiver 10 vocês apaga dois tá bom galera como eu não tenho 10 então eu só vou voltar aqui ó atores animais vou adicionar a ave tá bom ó adicionei a ave beleza agora eu volto vou lá em escolher atores do favorito vou apagar os outros que tá aqui ó vou apagar esses quando calçadão aqui só vou deixar o gta online e o e a ave e vou segurar analógico para cima tá bom galera e vocês vai ver que a ave já vai começar a duplicar de cara beleza então não precisa mais a gente descer lá para baixo tá multiplicando aqui a ave agora a gente vai aguardar de 25 a 27 minutos assim que o personagem passar para dentro da gaiola eu volto com vocês bom então vamos lá pessoal passou aqui o tempo aqui beleza o personagem já tá dentro da gaiola tá bom então galera após ele passar para dentro da gaiola a gente espera mais cinco minutos eu já esperei tá bom não mostrei aqui mas eu tô falando então ele passou para dentro da gaiola eu esperei mais cinco minutos agora sim vou vir aqui na ave vou remover a ave apertando y ou triângulo se tiver no ps4 e pronto só tô com gta online 1 aqui nos favoritos beleza agora vou vim atores praiano fã do calçadão e vou ficar mudando aqui porque mano você tem que esperar mais cinco minutos depois que o personagem passa para dentro da gaiola porque galera tem que ficar bem bugado não pode desbugar porque às vezes desbug aparece aqueles personagens do trailer mesmo que nem eu tô no praiano vai aparecer uns barombadão lá metida baitola lá bombadão tá ligado aí vai desbugar aí nós não quer eles nós quer os trajes mod entendeu não quer que desbogue então por isso que quando passa para dentro da gaiola a gente espera mais uns cinco minutos duplicando né deixa passando assim né do trailer para a gaiola e aí fica bem bugado tá então eu tô passando os trajes aqui ó tá bem bugado não desbugou beleza então show de bola então o que a gente vai fazer galera no vídeo anterior lembra que eu peguei o traje lá é esse traje que eu subi aqui então como é você fazendo um save lá no modo história eu fiz um save no modo história então quando eu volto aqui pra dentro do diretor vem aqui mais recente tá esse traje aqui que foi o último que eu levei pra sessão que é o traje com colete ali apertadinho pá né mostrando o cachá da hora então a gente vai adicionar esse traje a gente vai trabalhar em cima desse traje e para ter esse traje no mais recente quando você fizer o modo diretor lá na última vez que aparece no modo história você faz um save lá tá bom então eu fiz um save eu tenho ele aqui beleza vindo nos mais recente ele já tá aqui show de bola então vou apertar Y para adicionar os favoritos ou você aperta triângulo se tiver no PS4 e adiciona os favoritos beleza entendi irmã até aqui eu entendi então vamos lá então o que que você vai fazer agora agora a gente vai lá escolher atores favoritos galera fica aqui em cima de GTA Online ó clicou em cima de escolher atores favoritos fica aqui agora dá um clique pra cima tá bom um clique pra cima vai vir aqui vai vir aqui pro adicionar os favoritos né que é os mais recentes agora dá mais um clique pra cima para o em cima do GTA Online 1 agora você remove o GTA Online 1 a gente só vai ficar com aquele traje dos mais recentes que a gente acabou de adicionar beleza removi então a gente vai trabalhar em cima desse tá bom dessa forma galera é novo método aí pra vocês aí tá bom é dessa forma que vocês vai trabalhar beleza então vamos lá agora com essa forma aqui não é o nosso GTA Online 1 é fica tudo diferente então presta atenção tá bom então agora a gente vai fazer o processo de congelamento igual tá vai vir atores vai vir aqui em fã do calçadão fã do calçadão meu travado então vamos arombado mesmo marombeiro mudei ali pum volto ali nos favoritos deixo lá em cima do supostamente seria o GTA Online 1 mas agora tá escrito fã do calçadão porque eu peguei os mais recentes beleza então o processo de congelamento aqui é o mesmo tá bom é da mesma forma mas o que que vai mudar aqui irmão o que que vai mudar aqui galera é quando a gente pega um traje dos mais recentes pra fazer o método do congelamento ele não vai congelar normal igual era antes ele vai dar umas congeladas que essa calça minha aqui vai virar verde a minha palavra mod vira outra a minha a as minhas os meus componentes meu traje meu meu colete branco ali vira verde ele tudo muda fica pra verde tá bom e assim galera a gente não vai congelar aqui os componentes a gente primeiro precisa chegar até a máscara a máscara vai ser a última que vai congelar então a gente vai ficar fazendo o processo de congelamento congelamento aí vai congelar a calça ela vai virar verde congela aí congela o colete ele vira verde e continua congelando até que congele a máscara quando congelar a máscara aí beleza aí vai começar a congelar as partes de baixo aí sim tá bom galera então vamos lá e aí vai mostrando as paradas aqui eu já volto com vocês vou congelar aqui hein vamos lá beleza pessoal olha aqui ó congelou a minha calça minha calça era branca mano tá ligado e agora a calça tá verde é normal tá com a palavra mod que nem a minha entendeu então é normal beleza aí isso vai acontecer é normal tá bom é normal tá então agora a gente continua o processo de congelamento essas partes verdes que vai congelar elas vai desbugar e vai congelar as as que a gente tem mesmo que no meu caso aqui é a é as partes com o leite branca menina canela branca com leite branco enfim agora vou continuar o processo de congelamento lá eu tô passando só tá mudando a parte de cima tá bom daqui a pouco ela descongela então a gente continua fazendo o processo de congelamento aí tá e aí vocês vai ver que loucura que esse método aqui é insano é insano arrebenta no botão de like beleza então vou continuar o processo de falar já desbugou já tá bom então vamos lá vou dar mais um corte no vídeo e aí já já eu volto com vocês hein galera demora um pouco mais esse método mas vamos lá vamos lá vamos lá pessoal olha só olha agora agora ele congelou ali a parte de baixo minha mesmo né minha calça minha na canela meu sapatinho do tron a minha palavrinha mod mas é o seguinte galera ainda não eu preciso que congele a máscara tá então vamos continuar aí fazendo o processo de congelamento até chegar a hora da máscara então porque é só vai manter as partes congeladas galera quando a máscara congelar tá então não adianta os outros componentes congelar porque esse método mais recente ele é assim ele é dessa forma então vamos continuar fazendo o processo de congelar de congelar aqui ele vai descongelar e vai chegar o momento da máscara que vai congelar tá bom galera então continua no processo de congelamento aí eu do mesmo jeito não vou nem cortar agora tá e vocês vai ver que a máscara vai congelar beleza então é bem tranquilo volta aqui favorito coloca lá volta rapidão já vem marombeiro aqui ou fã do calçadão meu fã do calçadão tá bugado tá bom galera ele bugou ali tá e aí olha lá pronto congelou tá vendo lá ó congelou a máscara agora sim molecada agora sim agora tudo que eu for congelar aqui vai vai manter por causa que eu já tô com a máscara congelada tá bom galera é vai manter assim em aspa né galera é não vamos abusar tá bom ele às vezes descongela sim porque esse método mais recente ele é um pouco mais delicado mas ele é top pra gente montar os trajes da forma que a gente quer beleza então agora eu vou fazer o seguinte ó pode perceber galera que o meu colete branco ele congelou verde então tá errado eu preciso eu vim aqui na procura de uma luva e um colete branco tá então eu vou voltar aqui ó em é profissionais agora vou vir aqui em cabeleleiro tá bom e vou ficar apertando aqui pra mudar a aparência né quadrado ou x estiver no xbox uma pra desbugar o colete é aqui que é desbugar profissionais cabeleireiro muda ali muda 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 vai volta lá em atores praiano e muda lá se o descolete se o colete desbugar amém se não desbugar a gente volta lá tudo de novo profissionais cabeleireiro e vai mudando aí até descolar lá já descongelou amém né né show de bola então vamos lá agora pessoal o processo aqui a gente vai congelar o que a gente quer tá bom agora sim então vou fazer o vai vai desbugar vai ficar verde eu vou congelar até chegar ao ponto que vai congelar os meus itens mesmo tá bom galera vou dar um corte já volto tô aqui de volta galera então vamos lá aqui é o seguinte pessoal é o que que acontece aqui ó eu congelei ali já minha calça minha canela branca mesmo meu sapatinho do tron minha palavrinha mod é o seguinte só falta o meu colete branco pra mim congelar né mas é o seguinte pode ser que quando eu for congelar aqui porque eu quero congelar o colete branco só pra ficar mudando ali a luva e eu pegar uma luva combinando entenderam e até ia ver se dava para fazer o colete da polícia mas acho que não vai dar o que acontece galera se você continuar fazendo o processo aqui pode ser que congelar o colete como pode ser que diz congelar a calça e todo o resto então eu não quero correr esse risco que eu vou fazer eu já vou procurar um traje aí bacana com a parte de cima um colete branco se eu vou ver uma luva vou procurar alguma coisa já volto pessoal ó deu um corte no vídeo eu achei aqui galera eu achei um tron moda de ele é raro tá não vende ele dessa cor e achei com a luva que eu queria eu tava procurando né alguma coisa assim de volta o meu o meu colete com a luva se é porque é difícil né galera eu achar um colete que eu quero junto com a luva que eu quero e o que que eu acabei encontrando eu acabei encontrando o meu tron o tron que eu tenho em outra conta que é um tron raro ele é dourado ele é cromado ele é diferente ele não tem pra vender com a luva que eu quero então eu não vou perder a oportunidade por isso que eu falei que o modo diretor tem que ter vários planos tá então é o seguinte eu vou voltar aqui galera nos favoritos e vou tá excluindo o outro traje ali eu já adicionei esse traje que eu quero e vou tá clicando pra cima eu vou vir aqui nesse traje aqui tá bom que é o que é o que eu tava aqui que é o que eu fiz do dos recentes lá tá eu vou excluir ele vou ficar só com o que eu peguei agora que é esse que eu vou descer que é o tron aqui com a luva combinando tá bom e no outro vídeo eu vou subir de novo e vou pegar um colete branco tá então é o seguinte é agora eu vou vir aqui galera no personagem do online tá e se não tiver opção pra adicionar aqui ó tá vendo opção pra adicionar aqui não tem né eu vou voltar lá nos atores praiano mudo fico passando os trajes beleza agora eu volto lá de novo personagens do online e vou adicionar o meu gt online 1 por quê? porque o meu gt online 1 tá com crachá lembra do crachazão? tá lá vou adicionar ele aqui agora apertei Y no triângulo que estiver no PS4 agora eu volto lá no excluir atores do favorito né clico aqui e dou um clique pra cima pronto agora o meu traje que eu acabei de pegar já tá com crachá da IA que era o meu do gt online 1 transferir tá então agora vou descer com ele molecada e só vai faltar aqui o meu é colete branco e eu vou jogar um coldre ainda nesse traje nos próximos vídeos né molecada não acabou não tá eu vim aqui buscar uma luva e já consegui achar um tron moda de raro e com a luva que eu quero mas eu perdi o colete eu não vou ficar eu não vou arriscar lá então clicamos aqui pra sair com o traje daqui a gente já clica ali menu de interação sai do modo diretor chegou aqui no modo história a gente vai pra uma sessão de convite pra mim valeu muito a pena eu fazer dessa forma molecada tá então vou pra sessão de convite tá bom chegando na sessão de convite que acontece toda vez que a gente chega dá o erro né aconteceu esse erro aqui a gente confirma tranquilo vai ser jogado pro modo história do modo história a gente vem gt online e jogar gt online se são apenas de convite novamente beleza normalmente a gente vai aparecer sempre na corrida contra o relógio ali tá bom pegue uma motinha faz o que vocês quiser ali ó consegui aparecer com o traje só vamos ver se ele vai salvar né se não tem alguma coisa nele que não vai deixar não vai dar pra salvar tá então vou chamar meu pressorinho já vou lá pra loja bora pessoal chegando aqui na loja vamos já de cara já salvar o traje nem vamos alterar nada nele pra ver se tiro o paraquedas os coletes ali vão ver né então primeiro eu vou salvar ele tá bom vou escrever luva aqui vou deixar ele salvo como luva beleza e aí galera eu vou tá cometendo suicídio salve mas que é rod castro salve moleque seja bem vindo canal aí mano tamo junto tá bom galera ó tá escrito ali é luva beleza agora vou cometer suicídio aqui tá bom pra ver se ele vai ficar salvo aí você foi lá no estilo tiver escrito o nome que você colocou no traje no meu caso dando luva pronto o traje tá salvo ele é meu e já era tá bom galera agora vou voltar ali pra loja de roupa tá bom enquanto isso vocês arrebenta no botão de like molecada sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do whatsapp se você não for inscrito no canal se inscreve aí ativa o sininho das notificações beleza chegou aqui vamos lá vou vir aqui vamos tirar esse paraquedas vamos ver se dá pra gente desmontar alguma coisa dele tirei o paraquedas agora vamos ver se dá pra tirar o colete né colete tá bugado mano tem dois coletes aqui é absurdo mas tranquilo tá bom galera ó não dá pra desbugar o colete mas mais tranquilo a gente vai subir novamente agora ele tá quase lá molecada eu vou subir novamente no próximo vídeo e vou ensinar vocês aí a colocar um coldre nesse traje ou até mesmo aí galera só o pegar aqui somente o colete branco de volta e colocar ali um colete apertado topzera tá bom ver se dá pra trazer o do coldre junto beleza vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo E aí